Agora a gente vai mostrar um problema que atormenta comerciantes e moradores que circulam pela marginal da BR-116 da região do bairro Vila Isa, em Governador Valadares. O local está tomado por buracos e durante os períodos de chuva a situação se complica. Os trechos são tanto à direita quanto à esquerda da via que fica no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. São quilômetros de buracos de vários tamanhos e profundidades, alguns tão grandes quanto a insatisfação que geram e o perigo que proporcionam. Haja criatividade e coragem dos condutores para escolherem entre enfrentar, desviar ou recuar. A gente passa aqui diariamente e buraco tanto do lado de cá quanto do outro lado da pista, muitos buracos. Como a gente também trabalha com urgência e emergência, tem muita dificuldade para um socorro, para uma urgência, então dificulta muito. Na pista central nós temos os quebramolas e muitos veículos. Então quando a gente passa do lado de cá para ver e viabilizar para o outro lado da UPA, tem muitas dificuldades. Com certeza danifica muito os veículos, é muito custo para o proprietário do veículo. E também para quem trabalha na área urbana, tem muita dificuldade. Manutenção de veículo é caro, dificuldade para locomoção, essas coisas. Nós já estamos aqui há mais ou menos uns 15 anos na região e toda vez que chove é esse problema. E a gente não fica nem sabendo quem é responsável pela via lateral aqui da rodovia. Se é um problema da concessionária, se é um problema do município, a questão é que ninguém nem aparece para ver o problema. Todos os órgãos que você imaginar já foram acionados. Nem a polícia mais passa aqui para poder isolar. Nós tivemos que tomar a iniciativa de colocar ali aquele bloqueio para pelo menos alertar os motoristas e motociclistas do problema. Não, porque o buraco ali, um dos buracos, está com quase mais de 20 centímetros de profundidade. Se o motoqueiro cair ali, é um risco grande de uma fatalidade. As ruas são alças de acesso à rodovia Rio Bahia e aos bairros da região da Ibituruna. Uma localidade que é polo comercial e hospitalar. São tão movimentadas quanto a própria BR, que é privatizada. Uma situação que está causando transtorno, quando chove, fica pior, porque a via fica alagada. Então, os motoristas, eles não têm visão dos buracos. Então, é um festival de problema um atrás do outro. Isso daí está sendo todos os dias aí, de maneira contínua. Neste ponto específico onde eu estou, a gente tem dois extremos. Consegue te mostrar isso claramente? Deste lado aqui, a BR, que está com a pista em perfeitas condições, sem buraco, pessoal transitando normalmente. Do lado, a alça de acesso a essa BR, não só a BR, mas também aos bairros adjacentes da região da Ibituruna, estão aqui, ó, nessas condições. E aqui, a chuva, ela piora ainda mais o problema. Olha só, os motoristas têm dificuldade de passar. A gente pode ver aí, ó, que o motorista, ele tenta desviar para conseguir, ó, tem que passar em baixíssima velocidade para tentar diminuir um pouco do problema que provoca. E a pergunta que os usuários da via já estão ficando cansados de fazer é... É de quem é a responsabilidade, seja do município, seja do estado ou é federal. Porque já vê aqui, assessor de deputado, já vê vereadores, já vê pessoas competentes da prefeitura, do SAI, da empreiteira que toma conta da BR e nada resolve. E com isso, nós trabalhamos aqui, o meio do radiador, a minha ferrogaria aqui do lado, todo mundo dá para o juízo, porque os carros, no ponto de agarrar o carro, a gente tem que tirar com a mão aqui. Aí, isso é a BR federal, BR-116, mas aqui depende do saneamento do prefeito municipal, porque vazou a rede de esgoto, um mal cheiro terrível, faz mal para as pessoas, então nós estamos aqui a mercer de quem? Quem é responsável por esse trecho da BR-116? Essa é a minha pergunta. A reportagem que acabamos de mostrar foi exibida também no Balanço Geral e logo depois a Eco Rio Minas entrou em contato com a produção da TV Leste informando que uma equipe estava a caminho do local, mesmo não tendo assumido a responsabilidade, a concessionária resolveu o problema mostrado na reportagem. Você acompanha aí as imagens dessas fotos que foram encaminhadas para o Departamento de Jornalismo da TV Leste, o pessoal trabalhando para tapar os buracos mostrados na reportagem da Alessandra Garcia e do Wellington Cunha.